Misteza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Visto o meu coração na sua moradia Já ele mais no meu pé Quero voltar Para que a vida já me queria Cheiro de novo Visto o meu coração na sua moradia Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Visto o meu coração na sua moradia Já ele mais no meu pé Quero voltar Que aquela vida já me queria Visto o meu coração na sua moradia Visto o meu coração na sua moradia Vivo o meu coração na sua moradia O que queremos, a música é que cante. Vamos. 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 Não é mais Para o poeta singlet Araya 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 Obrigado.